Música Uh, comigo tu vai malhar, aqui tu vai transpirar Nem precisa de academia pra você perder o ar Ai, 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 você me dá muito calor Nem precisa de academia pra você perder o ar Sobe, desce, vai pirar Sobe, desce, vai pirar Sobe, desce, vai pirar Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Música 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 Música